Vai dar pra ser nada de não, rapaz! Vai tá bolado, vai a parada acontecendo! Já não gosta daquela caralho com caralho que são do BBB, mano! Bola parado também com o Salvador, mano, mal covardia, fi! Nada a ver o que fizeram com o mano, entendeu? Se me deixar boladão, porque eu sou MC! Os caras vieram me abordar, eu saio correndo, tá maluco? Tá doido? Pô, rapaz pro resto, cadê de menor que no branco pro lado de casa? Será, cara? Vou levar pra você, mano! O Climano tá muito bom pro meu lado, rapaz! Ah, o Climano tá muito bom, por quê? Por quê? Se não tá muito bom pra você, não pode falar! Tá vendo essa água aqui? Tô vendo, irmão! Tô lembrando na época do meu tataravô, mano! Ele tava gravando Jurassic Park, tá ligado? Não, não! O papo não! Deixa eu te falar! É papo quente, mano! Sério, irmão! Mas é, sério! Meu tataravô tava gravando Jurassic Park! E era de verdade! Se não sai, não era brincadeira! Que do filme já aconteceu mesmo de verdade! Só que meu avô, aquele velho de chapéu, pai! Que caçava pedra preciosa, mano! Ah, pedra preciosa! Aí, deixa eu falar! Ele arrumou uma nega, tá ligado? Ele foi desmolar com essa nega! Minha avó ficou sabendo uma maior treta! Nessa que ele achou uma pocinha tipo assim, ó! Tipo assim! Aí ele foi porque o olho dele tava doendo, mano! Mas por quê? Por causa do brilho da pedra, mano! Caraca! Uma pedra preciosa! Só que essa pedra não é qualquer pedra, tá ligado? E tipo assim, meu avô descobriu que aquela pedra era pra ele porque ele sentia, tá ligado? Ele sentia que tinha alguma coisa ali! Tipo assim, ó! Tipo assim, ó! Quem é de sangue dessa família? O nome da pedra era Jurubita! E quem não foi de sangue? Não! Deixa eu explicar, parça! Aí meu avô tá sentindo alguma coisa chamando ele, tá ligado? Uma energia boa! Pum! E fazia assim, ó! E queria sair e não conseguia! E vinha puxando ele! Aí ele catou a pedra, mano! Algo brilhante! Sério, parceiro? Mas sabe o que essa pedra faz, mano? Por quê? Ela te dá poder, tá ligado? Caraca! Tipo assim, irmão! Vou te dar um exemplo aqui, tipo assim, ó! Vai ficar forte? Não, calma! Tipo assim, ó! Tipo assim, vai! Você treinou comigo! Ó! O Caim vai dar três passos, vai cair e vai quebrar a perna e o pescoço! Deixa eu falar! Ai, irmão! Te juro, mano! Você vai dar três passos e quebrar a perna e o pescoço! Aí o Dimenó tá brotando como! Todo revoltado, irmão! Já conhece que tá boladão! Já vê o boladão aí a cara dele! Vai tá revoltado! Calma, filho! Que pedra, rapazinho! O que aconteceu com o Salvador, mano? Fala mesmo! E eu escutei o Grilo falando merda aí! Não! Não acredito nesse cara, ele é mó mentiroso! Eu sei! Tá falando de pedra que dá pra ter, irmão! Ah, mentira! Coisa você tem? Coisa você tem? Coisa você tem? Coisa você tem? A pedra tem, mano, mais de 35 mil anos atrás! Ah, o Caim, o Azeiro! Te juro, mano! Tá bom, então! Que prova você tem o CTRG da prova? Ela é de que ano, hein? Essa foto aqui, ó! Meu vou com dinossauro! Ah, para! Deixa ele aí! Deixa ele aí! Deixa ele aí! Eu vou tacar em macho, irmão! Deixa ele aí, mano! Deixa ele aí! Vai contar mentira aí pro vento, irmão! Para louco, mano! Tá não acreditando nessa foto! O Grilo Net é do louco! É mentira até de pequeno, irmão! Papo reto desse Grilo aí, amigo! Vai o quê? Nossa, vem tá mandando mensagem aqui, mano! Ah, aquela... É aquela loirinha dos olhos verdes, irmão! É, aquela mesmo! Cuidado, irmão! Estamos juntos, irmão! Fica com o FF! Depois nós jogamos juntos, hein! Depois a gente convida lá, irmão! Se a mulher... Se a mulher deixar, né? Se a mulher deixar, né? Quero só ouvir! Caraca, parceiro! Pedra mágica! Era só o que faltava! Até os cachorros latem, hein! O que daí é loucura, hein! Calma, calma aí, parceiro! Estou sem alguma energia aqui, me distraia, parceiro! Ixi! Que que é isso, parça? Tá, poxa, irmão! Caraca! Essa pedra é da hora, irmão! Deve ser uns 10 ouro que late! Ô, vou logo vender na GNA! Vê aí qualquer coisa! Se a mulher esquece! Ô, é o seguinte, mano! Nós já está aí, ó! Vai fazer três anos amanhã! Que é o seguinte! Nossa relação é blindada! Ninguém arruma nada aqui! Muitos tentaram! Não conseguiu! O bagulho é eu e você até o fim! Entendeu? O bagulho é pouco! Amanhã, ó! Amanhã que é nosso aniversário de namoro! Eu vou logo providenciar aquele silicone que você pediu! Porque o pai tá rico, bem novinho! Esquece! Tá, filho! Vamos parar de conversar muito! Tá mal calor! Vamos tomar açaí no shopping ali! Caraca! A bichinha tá até como! Trepidando, parceiro! Que queimíssimo! Que brilho é esse, parceiro! Parece que eu tô na floresta ali! Parece que eu tô no oceano! Com várias mil e tal! Ó o parceiro! Que parceiro quente! E aí, pai? Você vai negar a voz pra nós, mascote? Eu não vou negar a voz, Fina! Às vezes eu tinha que cê me dava atenção! Agora eu tô namorando! Agora tá namorando, irmão! Quatro anos aí que cê abandonou a sua amizade por causa de mulher, irmão! Faz favor, irmão! Mulher não é tudo isso não! Aê! Papo reto! É isso mesmo? Ela vai trocar você pelo primeiro cara que ela trouva na frente aí, irmão! Eu já vou logo profetizar! Eu não tenho poder, mas eu profetizo aí, ô! Ô, mano! Você é louco trocar a parceria pra mulher, irmão! Papo reto, irmão! Pá! O bagulho é louco, mano! Só porque nosso relacionamento tá forte aí já há quatro anos! Tô olhando muito pra trás aí! Acho que é! Acho que é! Tá olhando pra esse cara feio de cavalo aí! Ele é mais bonito que você, garoto! Ih, mais bonito que eu! Você vai sair fora? Mais bonito que você! Eu te conheço há quatro anos, você nunca me separou! Ainda mais pra esse cara feião ainda! Se fosse, sei lá, o Neymar, um cara bonito! Você quer ir com ele? Eu gostei dele! Tem certeza? Certeza! Absoluta! Demorou! Bem vida, tudo bem? Eu? É, você! Não é com o Mato não que você tá falando? Não, com você! Eu mesmo? Assim, você namora? Não, solteira, irmão! Ai, que bom! Tô interessada, sabe? Nossa, mas você acabou de passar com o mano aí, mano? Não! Ele era meu primo! Que isso! Ser abraçado com ele é seu primo! E daí? É meu primo! Pergunta pra ele! Você quer fazer o que, mano? Sei lá! Tô aqui fazendo nada! Ah, também não tô! O que você quer fazer? Quer fazer alguma coisa? Ah, vamos dar uma volta por aí! Vamos lá então! Esquece! Sem hora que me abraçar! Ah não, mano! Que louco! Que mó tristeza! Agora vou... Que aí, parceiro! Agora vou... Ô, mano! Que negócio que eu! Você tem mó boca aí! Sei lá, mano! Você fez uma magia! Você é um marco! Você é um bruxo! O que, parça? Você falou que nós ia terminar! Nós deu um pião aí de quarteirão! Ela terminou comigo! Sério? Com o cara mó feio! De cavalo! Com o cara feio? Eu falei zoando, parça! Ih, mano! Tá metendo o olho com o parceiro mesmo! Você tá com esse bagulho de magia aí! Ela terminou mesmo? É! Você é mó bruxo! Ah! Porra aí, parceiro! Você tá triste tão mesmo! Você tá mentindo não! Será que essa pedra tem poder, irmão? Ah! Não acreditou não, parceiro! Não existe isso! Será? Ah! Já sei o que fazer! Ninguém dá 20! O que nunca beijou! Tem 20 anos e nunca deu um selinho! Caraca! Será que eu vou descolar a mina pra ele, irmão? Caraca! Se eu conseguir, mano! Nem ele vai acreditar! Caraca! Como, mano? Você é louco! Um monte de garra rebota ali! Porra lá! Tô reboltado, mano! Carpinei esses matos tudo aí! E carpinei o lugar errado da casa da mulher, mano! Agora eu tenho que ficar me ligar essa porra aqui! Terminar de carpinar, mano! Você é louco! Mó cota que eu não pego ninguém, mano! Porra! Tá rosto! Nem pra chegar algum... Algum anjo pra vir jogar uma no meu peito, mano! Você é louco! A novinha não me quer Só porque eu vim da roça! Roça! Roça o peru na minha! Doidão! Tô falando de peru, velho! Cheguei agora! Você falando de peru! Tá ligado? Já ia soltar o peru na peru! Vai papo reto, irmão! Você é um cara da hora, parça! Quero fazer um teste de você! Posso? Tá! Posso fazer um teste de você? Pode! Aí, parça! Não é por nada não! O mano tá lá! Falou que... Tá ligado? O mascote que era nosso parceiro Que largou nós ter 4 anos por causa de mulher Aham! Eu falei assim pra ele aí, parça! Na moral! Eu profetizo lá tal tal Que você vai terminar com a sua mina O primeiro cara mais fica a aparecer! Parece que ela terminou, irmão! E eu não sei o que acontece, parça! Mas eu tô achando que eu tô com algum poder especial Posso profetizar algo na sua vida? Aham! Não posso nem pra esse bagulho aí! Mas eu vou soltar a sorte pra você, né, irmão? Que palavra tem poder, irmão! Mas é coisa boa, né? Mano! Coisa boa! Você vai conquistar uma mina, irmão! Você crê, parça? Ah! Difícil! Ah, mano! Depende muito da pessoa, mano! Uma morena, uma branquinha Ah, mano! Pode ser branca, morena Ah, entendi! Então uma especialidade O que você quer agora? Uma branquinha assim do cabelão preto? Ah, pode ser, mano! Certo! Ela pode estar até com uma blusa meia aqui vermelha e preta É! Pode ser, mano! Que usa óculos Que tem aquela cara de feiticeira É, mano! Feiticeira! Aí seria bom, né? Pode ser, mano! Pode ser! Mas é difícil, irmão! Até eu queria uma dessa Mas se der certo Você vai arrumar uma dessa Meu Deus, então! Mas eu queria também Isso aí me tá chapando, mano! Isso aí é louco! Como que pode vir uma mina do nada assim, mano? Isso aí é louco! Não tem como não! Uma mina do nada chegar Brotar! Oi! Boa tarde! Boa tarde! Ah, mano! Eu não tenho relógio, mas pelo sol Deve ser umas duas e meia, mano! Ah, sim! O meu sol tá descarregado! Igual eu falei! Você quer salvar? Ah, pode ser, mano! Fechei bonitinho e tal! É? Boa! Da hora, mano! Você é louco! Mas estranho, mano! Ninguém chega assim do nada em mim! Ah, mas é porque eu sou estilo Acho diferente assim! Ah, tá bom! Tá bom então, né? Você tá falando! Fala seu número aí! Hum! Estou! Pô! Já é! Valeu então, mano! Então! Mas eu tenho uma casinha ali, mano! Dá pra tu... Tu ir lá! Conhecer! Tá bom! Depois a gente marca ele lá! Já é, mano! Já é! Então já é! Obrigado! Não, não! Calma aí, calma aí! Vamos lá pra casa agora! Agora? É! Não tem colchão, mas tá! Tá bem! É! Vamos lá então! Caralho, velho! Tá foda agora! O bagulho é louco! Primeira pessoa que passar aqui eu vou dar esse carro, essa casa! Tô cansado já desse bagulho, mano! Tô da hora! Treta, treta, treta! Ô, caralho! Você não é um moleque do pai? Tá apaixonado com o Neymar e reagiu? Sou! Caralho, velho! Sou maior ser um fã, cuzão! Sativação, mano! Ô, tamo junto! Mano, toma aqui essa casa, esse carro, pode ficar pra você! De verdade, ó! Pode ficar pra você! Mano, eu tô cansado aqui, eu vou lá pro Morumbi agora! Vou morar lá, velho! Essa casa aqui, ó, toda sua agora! Pode ficar à vontade! Obrigado, mano! Tamo junto, meu parceiro! Amém! Fica com Deus, tá? É nóis, meu parceiro! Ah, agora essa minha vai tudo me querer, velho! Pera aí, logo uma casa, velho! Tá maluco! Vou dar logo ali um pulo aqui, velho! Ah, esse geladinho aqui é bom, viu, mano? Mas ninguém tá acreditando que eu falo toda a mesma coisa! Eu falo, 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 os caras não acreditam! Poxa, meu, o tatarabão não mente, mano! Não mente! E aí, crião! E aí, bichão! Tá suave aí, ó? Ah, tô me sentindo meio estranho, mano! Falar pra tu, parceiro! Você vai andar 10 metros pra quebrar a perna, cuzão! Você é louco? Não, porque tá sério! Tem que se afastar de você! Por quê, irmão? Por quê? Mano, pera aí! Tô sentindo uma energia estranha, mano! Tá ligado, irmão! Aí, você não velho que eu tô tudo atrás, não, mano! Sério, parceiro? Por quê? Pera aí! Você tá com a perna! Mais duas pernas, irmão! Você tá com a perna! Você tá com a perna! Pode me devolver isso aqui? Não, você é louco? Não! Ainda bem que eu ando preparado! Eu dou essas duas colinhas do meu vô! Coloca a perna aqui, por favor! Coloca a perna aqui, por favor! Ai, vai quebrar o efeito? Coloca a perna aqui, por favor! Aí, Grilo! Na moral, parça! Olha! Olha! Cê é louco aqui, ó! Perdeu a energia! Quebrou a energia! Só pra ele ficar comigo! Você é doido! Isso aqui mata! Se não souber usar, mata! Caraca, ó! Você mal estraga prazer, irmão! Oxe, ó! Deixa eu falar pra você! Isso aqui mata, doidão! Oxe, meu vô matou um elefante! Sabe como? Vai te dar um tiro, irmão! Ele tá rodando ele depois de cair com essa pedra! Ele pensou ele depois de cair! Irmão, mas esse esquema é da hora! O outro lá descasou! Eu arrumei mina popular! Isso aqui é legal! Isso aqui é pedra! É doido! Mas eu nem arrumei a mina pra mim! Isso aqui você mexe com a energia de ajudar aí! Os vagos doidos! Cê é louco! Mano, que loucão! Não, nem pode! Salve, rapaziada! Caíme na voz! Então, este foi o vídeo totalmente insano pra vocês! Nossa, rapaziada! Tô com uma cara de sono! Mas não liga não! Que é conteúdo sendo gerado! Vixe, quem é que tá gritando aí, pai? Salve! Olha lá, troca! Tem voz ali! E nesse conteúdo, rapaziada! Foi exclusivo a Pedra Mágica! Está com o Grilo agora! E, rapaziada! Não esqueça de se inscrever no canal do Grilo! E do Morte! Que vai estar na descrição! E também do Jimenão, rapaziada! Jimenão voltou com tudo aí pra participar dos conteúdos com nós! Não é não, Grilo? Tem um canal exclusivo aí! O meu, do Morte, do Grilo! Família aí! Esse é o time, viu família? Já vai se acostumando aí! Entendeu, irmão? Os caras tão em alta! O time tá montado daquele jeito menor! Lá na outra casa! Já vi ele lá, troca! Lá em cima! Tá gritando lá, troca! Ó! Nós gravando daqui! Não dá um zoom na câmera frontal não, né? Então é isso, rapaziada! Esse daqui não dá não, irmão! Tenta aí, parça! Dá um zoom na sua cara de cavaleiro! Não vai, parça! Entendeu, rapaziada? Então esse foi o vídeo! Se inscreve no canal! Canal do KM! Canal do Di Menor! Canal do Grilo! E o canal do Morte! E também tem, rapaziada, o canal da empresa, né? Mansão Space Funk! Que lá sai o meu dia-a-dia também! Tem o canal KM Space Funk! Que tem o astrológico Vasco a rapazeadinha da mansão! E é isso, rapaziada! Quer saber o que acontece na casa? Vai no canal da Mansão Space Funk! Quer que eu trollei alguém da mansão? Um pouco mais do meu dia-a-dia? KM Space Funk! E aqui é só conteúdo exclusivo de Viela, parceira! Me esquece! Eita, parceira! Eita, pô! Olha! Eu vou desativar! Morte! 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 Bem-vindo QUI! Como mais... Mas já mudou, damar Samuel! A CIDADE NO BRASIL